Obrigada, curte meu canal Chiru abagulado mais uma vez com vocês Tchê, como tá faltando as coisas aqui ainda né Tchê Caso aí da paralisação, mas nós estamos apoiando aí também essa paralisação Então o Chiru hoje vai fazer alguma coisa mais simples aqui até porque Tudo aí vai dar, depende aí da demanda aí né Das boias no mercado e tudo mais Então o Chiru pensou numa coisa aqui que teria aqui pra fazer E nós vamos fazer, eu comprei essa forma aqui hein Diado Que sai o fundo daquelas formas de bolo né Tchê E nós vamos inventar um bolo salgado aqui Tchê Vamos ver o que dá, o Chiru comprou aqui também ó A massa aquela de lasanha Né, a massa aquela normal pra fazer lasanha Queijo O presunto, ó, presuntado Até aqui tô misturando os dois ó E uma calabresa O pão de forma Os cremes de leite E o molho Pra gente fazer esse bolo aí Vamos fazer uma receita aí, a Grisada gosta Todo mundo gosta Com queijo e coisa arada Então aqui em Diado ó Eu tava pensando aqui em uma maneira de De fazer aqui a parede Vou inventar uma moda louca aqui né Tchê Pra gente fazer mais ou menos isso aqui ó Fazer uma parede né Tchê E aí tu vai ter que, tu vai precisar de margarina também E nós vamos untar esse, esse bicho aqui né Tchê Pra, pra não ter problema na hora de assar ali E sair grudando tudo né Então ó Churuzinho lavou a mão né Vamos Vamos untar o bicho aí ó Com margarina mesmo Tá Ó Vamos untar esse bicho aí Bem untadito As paredes principalmente aqui ó Vamos untando tudo ó Aí ó Não queremos que grude aqui depois né Tchê Esse aqui vai ficar só pras boias do Chiru mesmo Essa formita aqui Nós vamos fazer mais adiante aí Uma outra receita aqui Do Vamos fazer a receita Vamos fazer uma torre de pizza Com essa forma aqui também Tipo uma torre, um vulcão Sei lá o nome Tchê Mas vamos fazer Tá E aí nós vamos E eu vou meio que Ó Vamos Vou dividir no meio aqui em diado ó O esquema aqui da A macita da 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 lasanha Pra gente Fazer a borda aqui ó Vamos Ixi Olha isso ó Coluna margarina Não dá nada Vamos embora Vamos botar aqui assim ó Tem que botar um pouquinho pra baixo ali Pra quando a gente tirar Tirar tudo junto Viu em diado ó Pega as bordinhas ali ó Vamos Vamos largando aqui nas bordas aqui ó Mas deixa o fundo dela aqui ó Que ela pegue na parte de baixo ó Que ela tem uma Uma ressalva ali na Na parte inferior ali Que a gente vai tentar destacar depois Ó Vamos 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 meio que fazer uma Uma torta mesmo Eu quero ver se essas laterais aí Ficam crocante né Desse bolo salgado aí já Desse bolo salgado que a gente vai fazer aí Então quero ver se Se fica bagual de verdade aí E vamos botar embaixo aqui ó Vamos botar embaixo pra Pra fazer o fundo da nossa receita aí E aqui depois eu digo pra vocês ó Deu certo Não deu certo Mas vamos provar junto Esse bicho vai pro forno E nós vamos provar junto em diado Olha aí ó É isso aí indiado ó E agora nós vamos com o que? Com creme de leite ó Vamos Vamos puxar o bicho aqui ó E ó Aí dando umas Espalhada aqui ó indiado ó Aí ó Vamos ver o que que dá esse bicho aqui Na finaleira aí ó Olha aí ó Meio que fazendo uma cama pro bichinho aí Né? E agora o que que nós vamos fazer em diado ó Vamos no No pão de sanduíche Tá? Vamos Vamos puxar o bicho aqui ó Tá? Ó O Chiru vai fazer Vai Tu vai encaixando conforme Os pedaços ali Tieto Vai Vai montando A cama Pro bicho aqui ó Ó Vai encaixando Pra ver se a gente fecha tudo aqui Vamos botando aqui Se quiser tirar a casquinha do pão Tira a casquinha do pão Mas O Chiru vai Vai montando a medida do possível aqui ó Por isso que eu botei a A massa na volta Pra ficar o nosso Nosso pão aqui Pra gente ir montando né Na realidade ó Aí tu vai montando os pedaços Vai tirando Ó E os pedacinhos que sobrar Não faz mal Ah mas tá meio tortinho Chiru Não faz mal Bota os pedacinhos ó E vai montando Por isso que o Chiru Botou a massa da lasanha Ali na volta Aí nós vamos fechando Os buraquinhos Tudo aqui Indiado ó Vamos fechando Esses buraquinhos aí Pra Vamos ver o que que vai dar Agora vamos aqui ó No molho Indiado Vamos botar o molinho Agora Aqui ó Ó Aí ó Vamos no molinho Tá Pode botar nas bordas aqui Porque ele vai misturar ali Depois não tem problema E aí nós vamos aqui Indiado ó Ó Dele Apresuntado Aí Esquetá Olha só Não aí indiado Ixi Vai ficar ruim de verdade né Aí Vamos Ó Vamos volteando ela Ó Vamos botar aqui ó No meio aqui ó Bota uma inteira Vamos abaguar lá a receita Abaguar lá De verdade E agora vai o queijinho Vamos botar uma camada de queijinho Como se fosse uma lasanha né Indiado Vamos Vamos montar aqui Como se fosse uma lasanha Ó Queijinho Queijinho Vamos lá Aí ó Tirando aqui Vamos Vamos agregar Tirando e montando Olha aí ó Louco de especial Indiado Isso aqui dá pra fazer pra criançada Pra vocês fazerem Pra tomar café de tarde De noite Ah Mas eu quero uma boia rápida Pegue e faz isso aqui Tia Que é prático É fácil aí E sem contar que a criançada adora né Queijo Presunto Essas coisas aí A criançada adora isso aí né Tia Então aqui o que nós vamos fazer Ó Já fomos ó A primeira etapa ali né Indiado Agora nós vamos de novo no Ó No creminho Que nós não queremos nosso A nossa torta salgada aí Seca né Indiado Então ó Vamos dar mais aquela Espalhadinha Forradinha Bagual Olha aí ó Aí Louco de especial Hã Mas que tal E agora vamos botar mais uma Uma camada de pão Indiado Vamos As casquinhas tu Deixa de lado Indiado Ó E vamos Vamos pro pãozinho aqui ó Ó Vai encaixando do jeito que der Aqui tia ó Aí tu já monta de outra forma Já Encaixa conforme Conforme tu quiser aí Que aí aqui é pras paredes Segurar o O nosso Nosso bolo aqui tia Nossa torta salgada Aí ó Vamos Vamos Ajeitando aqui a medida do possível Ó Ah mas Chiru Eu não gosto da casca do pão Tira a casca fora Tira a casca fora Que não tem mistério Mas vamos seguir aqui ó Ó Ah mas vai ficar meio moído o pão Não tem problema O negócio é É preencher aqui Indiado ó Vamos Vamos preenchendo os buraquinhos Vamos ajeitando Ó Tem problema Vamos lá Ó Aí o negócio é ficar Bonitaço Então o que a gente vai fazer agora Lá embaixo botamos o primeiro O creme de leite Agora invertemos Vamos de novo ó No molhinho E aí Indiado ó E as receitas Indiado A ovelha O cupim Tudo o Chiru vai fazendo aí Que vocês vão pedindo A medida da guaiaca do Chiru também né Aí a gente vai E vai vendo aí Até se alguém quiser Apoiar o canal do Chiru aí Até pra mim poder fazer mais vídeo Pra vocês O Chiru faz aqui uma Uma divulgaçãozinha aqui né Se tiver um comércio Ou até alguém aí Que tenha Ó Chiru vai Eu tenho uma erva lá Nós fabriquemos a erva E a gente quer apoiar aí O canal aí Me chama lá no Ates lá no 5199005826 Me chama lá Que a gente conversa Aí até o Indi O Chiru pode fazer mais vídeo Aí pra Indiado Se tiver um apoio aí né Tchê Bem Indiado ó Abri aqui o O creme de leite Mais um molhito Ó Vamos preencher aqui Que nós queremos Bagual aqui o bicho Não pode ficar seco Aí Indiado ó E aí agora O que que nós vamos Nós vamos de novo Com o nosso presunto Presunto Ou Apresuntado Aqui é apresuntado Nós vamos Abagual lá No apresuntado Presunto O que que tu tiver Eu tinha um pouquinho De cada aqui Indiado Eu juntei um pouquinho De cada Que eu Que eu tinha já Aqui em casa E nós vamos Abagualar aqui Vamos Vamos tocar o que tiver aqui Bom Foi o presuntito O O Apresuntadinho Agora nós vamos De novo no queijinho Ó Tudo de novo Vamos montando as camadas Do bicho velho Aí ó Até ficar Abagual De verdade Mas Exaloco Despecial Aí Vamos lá Vamos que vamos Vamos Abagualar aqui O bicho Só Indiado ó Mas é bom Que toda Toda família Gosta disso aqui Né Tio Não tem Que não goste Isso aqui É Aí ó Fica bonito Fica Fica diferente Vai ficar uma torta Bacana Né Tio E aí também Não Não Você gasta muito Vai gastar Queijinho Apresentado Pão Né Então não tem Muito mistério Ó Indiado Vamos de novo Ó Ó Cremezinho de leite Purinho mesmo Sem frescura Ó Tá Vamos Aí ó Vamos espalhar aqui Ó Ah Mas Chiruma Já tá passando a forma É o Chiruma Aqui é meio exagerado O Chiruma Aqui é meio exagerado E aí eu gosto de fazer As coisas tudo Abagualada Assim Indiado Eu gosto de fortificar Mesmo Não gosto de De pouca coisa não Então vamos abagualar Essa Essa receita aí Aqui Indiado Ó Vamos mais um Num pãozinho Ó Mais uma altura Do pãozinho aqui Medido possível Vou botar pra lá Ó Aí ó Vou botar quatro aqui Quatro e quatro Ficar inteirão Aí ó Pode suger até a camisa Da creme de leite Ó Quatro e quatro Aí inteirão Vamos Aí os cantitos Aqui eu vou Ó Vamos preenchendo Aí ó Eu quero que transborde Lá no forno Ó Ó Bom aí Indiado Ó Tá ficando Lá no forno Lá no forno Do especial Ó Vamos aqui agora Ó Ó Ó Aí Dele molinho de novo E Vamos espalhar o bicho Aqui ó Aqui ó Aí ó É o que nós queremos Que fique molhadito No mais mesmo Sem frescura Indiado Ó Até o zap Tá tocando aí Eita zap Véi E aí Indiado Agora nós vamos fazer o seguinte Vamos botar mais uma Uma camada aqui ó Só que a última agora aqui Eu vou botar um presuntinho A última camada aqui Ó Vou espalhar uns presuntinhos Que eu tinha ali já Tá Vou botar aqui Preenche com o restinho De De apresuntado Que tinha ali Tanto faz Que faz com que tu tiver em casa Indi Véi Tá E aí seguinte Agora nós vamos Vamos finalizar o almoço aqui A nossa torta Tá Indiado Agora É bem dizer a última camada Nós vamos Ó O outro queijo não veio com plástico Esse aqui já veio com plástico Só pra pesar no bolso do Indi Véi Esse plástico aqui Tá louco Se o outro saiu normal Ali sem plástico Isso aqui é plástico Ó Vamos aqui ó Aí muito plástico Isso aqui É plástico em cima É plástico embaixo Aí vamos Dar uma bagulada Nesse queijo aqui E aí Indiado Ó Quase pronto Indiado Aí vai pro forninho Ó E agora Quem é que entra aqui Ó Nós vamos ó Vamos atopetar Calabresa Calabresa Vamos deixar o bagual Aí ó Aí Indiado Ó Sem frescura Todo mundo come Não tem quem não goste de calabresa Queijo Queijo Pãozinho De forma Então ficou aí ó A nossa torta E o nosso bolo salgado Aí ó Receita aí do Do Chiru Véio aqui Pra vocês fazerem com a família Aí E se juntar Faz umas duas Três Junta a gurizada Aí Faz na igreja Aí Se junte aí Aproveite Né Dá pra atopetar Aqui ó Não tem mistério Tá Indiado Já voltemos aí Eu vou levar pro forninho Lá E volto pra provar Com vocês Segura aí Saímos do forninho E viemos pra cá Olha aqui como é que ficou Indiado Olha isso Indiado Olha aí Ó E aí como o Chiru Aqui gosta de abagualar Olha aqui Indiado Que que eu fiz Vamos Ó Derreti um queijinho Mas nós Deixar mais bonito ainda ó Olha aí Indiado Ó Vamos Não é a família abagualada Vamos abagualar esse canal então Olha aí Indiado Ó Olha aí Queijinho derretido Ó aí Ó tem mais boquito aqui ó Olha aí Indiado ó Ah vamos trazer pra cá Indiado Vamos ver se a gente consegue tirar esse bicho daqui Se não sair Não tem problema Vai Vai igual Vai igual Aí ó Olha só Indiado ó A massinha cozinhou Vamos ver se a gente tira aqui da borda Onde está segurando é a borda Vamos lá Ó aí Olha aí ó Olha o bicho Tô com medo que abra esse bicho depois que nós tentar tirar aqui E vai abrir mesmo Se não sair E comemos na forma mesmo Mas Mas ah Deus do livro Aí Louco desse especial Não sei se vai sair Indiado ó Vamos ver aqui Se não for estourar Tá bom Aí o cameraman vai me auxiliar aí Vamos ver o que que dá aqui Vamos ver se Você vai Você vai frouxar o bicho Olha aí Indiado O troço tá Macanudo Tá quente aqui Cuidado Vamos ver se não vai abrir tudo dos lados Né Indiado Olha aí Indiado Vamos ver se eu consigo pegar o bicho embaixo aqui ó Sem desmanchar o moço aqui Vamos pra cá Vamos pra lá Rebolemos Puxa aí Caminaná Puxa aí tudo Puxa tudo Aí Indiado Mas que tal isso aí Indiado Tá se desmanchando Mas vamos lá Vamos Vamos abagualar a receita Indiado Aí Vamos lá Olha aí Olha só Indiado Olha aí Tá quente Tá se desmanchando Louco desse Especial Olha aqui Indiado Olha aqui Indiado Vou cravar aqui pra vocês poderem ver Olha só Olha aí Olha aí Aqui ó câmera Pega aqui ó Na luz Olha só Indiado Olha aí O que que virou O que virou A nossa A nossa torta O nosso bolo abagualado Aí salgado Indiado Olha só Vamos pro sacrifício Então Aquele sacrifício Bagual Olha aí Vamos lá Olha aí Indiado Olha lá Barbaridade Não vou me queimar né Olha aí Barbaridade Bar Aí Indiado Receitinha pra vocês fazerem Todo mundo vai gostar Louco desse especial Ficou uma horinha ali no forno A 250 graus Olha aí ó Bom Falar o que né Indiado Olha aí Olha aí Falar o que disso aí Muito bom Hum Indiado Eu tenho uns quebra-costela Pra mandar Vou mandar aí ó Um quebra-costela Muito especial Pra A dona Leila Ela me passou ali Ô Chiru Eu sou uma vovó De 65 anos E adoro o teu canal Chiru Me manda um quebra-costela Chiru Vovó Leila Leila Maria Maragon Um beijo No coração da senhora Muito obrigado Tá Que o Patrão Maior Continue abençoando A senhora E tudo de bom Muito obrigado Pelo prestígio No canal aqui Muito obrigado Por fazer parte Da família Do Chiru Abagualado Aí depois Nós temos aqui ó O Esteticar Aqui de Porto Alegre O Jean Souza Lá de São Miguel do Oeste O Douglas Silva De Minas Gerais Lá Brumau A Nil Moreira O Laerte José Ele é açougueiro Lá de Curitiba Pediu um quebra-costela Lá para o Adílio Açougueiro O Adriano Alexandre Lá de São Vicente Cristiano Antomiase O Eduardo Santos Marinho Lá de Rondonópolis O Clei De Santarém Lá no Pará A família Orso Lá de São Léo Lá pediu um quebra-costela Aqui para o Chiru Também O Marcos Perceu O Cássio Borsato O Bruno Melo Lá de Manaus O Gilberto Vieira O Augusto Santos O Nilson Mota Mota Lá de Manaus O Newton Amazonas Valdinei Nunes O Thiago Bregantin Rafael Lá de São Paulo Marcos Mateiro Lá de Caxambu Lá de Minas Pediu um quebra-costela Quebra-costela William Gabriel Lá de Sandovalina De São Paulo Também O Felipe Lá de BH O Luan De Cristiúma Santa Catarina Olha Tem quebra-costela Hoje aqui Eu não vou conseguir Mandar para todo mundo Mas eu vou mandar Para uma boa parte Aqui em Diada O Marco Antônio Lá de Uberlândia Minas Gerais O Silnei Sinei Lá de Santana Do Amapá É Silnei Luizão O Guto O Fábio do Paraná O Bandeira O Mauro Guerra O Thiago Fonseca Que é ali de São Léo Toda a família Fonseca Ali um grande Quebra-costela São Léo E São Leopoldo Que a gente diz aqui Né, Indiada O Renaldo Linhares Lá de Espírito Santo O Aldir Lá de Jaú De São Paulo Valdir Um quebra-costela Indiada Rodrigo Miranda Lá de Pereiras De São Paulo Também O André Repolhe Faúz Lá de Macaé A Dayana A Prenda Como tem vindo Prenda Para o canal de Chiru Muito obrigado A todas as Prendas Do canal A Dayana Lá de Artoga Lá no Paraná O Júnior Do Rio de Janeiro O Wagner Galindo De Arapiraca Alagoas O Robson Lá de Nome Tóquio O Fábio De São Paulo Também O Everton Lá de Rio Verde Lá de Goiás Né, Indiada O Du O Rodolfo Pediu um quebra-costela Aí para o Du Um grande Quebra-costela Aí para todos Aí tem o Luan Cavalcante Pediu também Um parabéns Um quebra-costela Aí para a Milena Filhinha fez aniversário Agora Dois aninhos Um baita quebra-costela Milena Tio Chiru Aqui um abração Aí parabéns Para ti Brandinha O Amitai E o Aqui o Jean De Foz do Iguaçu Do Paraná E o O Thiago Bregantin Bom, está todo mundo aí Mais ou menos Mas sintam-se todos Abraçados Um quebra-costela Geral O Chiru O Chiru O Chiru fica muito faceiro O Chiru Bota alguma tirinha Aqui para ajudar Se for um comércio Aí se alguém quiser Apoiar com erva mate Seja qualquer O comércio que for Até para o Chiru Poder investir Mais em Em boy Aqui Fazer de repente Mais vídeo aí Para a Indiada Aí durante a semana Tá, Indiada? Eu espero que tenham gostado Olha Isso aqui ficou Ó Eu não tenho nem O que dizer Né, Indiada? Aí, ó Ó Louco da especial Vamos dizer o que Disso aqui, Indiada Ó Não tem o que dizer É só Só comer Olha aí, Indiada Eu vou dar para o Chiruzinho Esse aqui, ó Segura aí Que eu vou dar para o Chiruzinho Ó Olha aí, Chiruzinho Ó O Chiruzinho já fez A boca ali também Mas sai, Indiada Ó O pãozinho Ficou molhadinho Se quiser mais seco Bota menos molho Mas não tenho o que dizer É que se tu botar Muito molho também Ele na hora Ele vai desmanchar Mas esse aqui Ficou no ponto, ó Ficou molhadinho Ó Tá tudo de bom, Chir Aí, ó Hum Bah Sem palavras Indiada, muito obrigado Que o Patrão Maior Abençoe todos vocês Fica um Deus aí